Fala meu povo! Meus inscrividos e minhas inscrividas e você que não é inscrivido, gente, sejam inscrividos, conheçam meu trabalho Eu tenho conteúdos para lidar com pessoas todo dia e tem conteúdo sobre plantas, só você digitar a quinta-feira das plantas Meus adultos são todos de venda livre, todos estudados, até para quem tem criança é melhor usar os produtos mais leves, né gente? E vou falar para vocês uma coisa aqui, vou dar um recado para vocês Sabe por que as coisas não andam indo muito bem? Talvez por aí, talvez para você, talvez para mim É porque, gente, a grande massa só quer escutar coisa bonita Muita gente fala um monte de coisa bonita, propaganda mais ação é zero E eu aqui não falo só coisa bonita, eu falo de determinados tipos de pessoas que talvez incomodam muita gente Mas eu não estou por conta se entra inscrivido ou se sai O que eu quero é passar para as pessoas uma mensagem o seguinte Um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que aqui fora ele pode morrer É gente que nunca aprende a escutar A gente toda vez que a verdade abala a ilusão, a gente fica chateado Fica com Deus, gente!